Bom, obrigado, Dária. Foi bacana. Fui pego assim, meio não, totalmente de surpresa. Por sorte, eu tinha no meu HD as imagens que alguns de nós aqui, a gente viu juntos aqui ontem. Então, assim, eu tentei montar uma, nesse pouco tempo que eu tive, peguei, na verdade, pedaços de uma apresentação que eu já tinha pronta, que eu apresentei na Europa quando estava lá. Assim, eu vou tentar ser realmente 15 minutos, o que é bem complicado, em se tratando de uma obra tão complexa como a do José Alde Sicafilho. Eu vou pular os primeiros três slides, são slides de biografia. Eu vou pular isso tudo porque vamos ganhar tempo, se qualquer um pode depois olhar, todo mundo já conhece um pouco, bastante, até a biografia do Joff, José Alde Sicafilho, que também é conhecido como Joff, pelas iniciais. Eu vou falar um pouco da biografia dele, mas já a gente olhando algumas imagens, como, por exemplo, essa daqui. O José Alde Sicafilho, como a Irene muito bem colocou aqui ontem, ele, por profissão, era entomólogo, aquele cientista biólogo que estuda insetos. dentro desse universo gigantesco de insetos, o maior número de espécies no mundo são de insetos, ele escolheu o recorte de borboletas, e dentro de borboletas, um outro recorte ainda mais específico é o recorte das mariposas. Não à toa, mariposas são atraídas pela luz, como também fotógrafos, eu me incluo nesse universo, também são atraídos pela luz. Ah, melhor, não é? Bom, então, ele, na verdade, já tinha começado a fotografar desde os anos 40, só rapidamente, a formação do Joff é, ele foi, a formação dele foi em engenharia, ele estudou na escola de engenharia no Rio de Janeiro, mas ele também se especializou na matemática, foi professor de matemática no segundo ensino médio no Rio de Janeiro, então tinha todo um caminho aí pela ciência e pela matemática, que a gente vai ver como isso foi importante para o trabalho dele na fotografia. E, em 1949, ele ganhou uma bolsa Guggenheim, situações semelhantes com a do Hélio, eles ficaram, a família, o José foi com a família, com a esposa, os três filhos, o Hélio, o César e o Cláudio, foram para Washington, onde ele passou dois anos como pesquisador do Smithsonian Institute, e lá, foi justamente lá que ele se aperfeiçoou na microfotografia, ou seja, usar a fotografia e, obviamente, o microscópio, que ele já utilizava, para se aperfeiçoar nessa fotografia daquele mundo que não se enxerga a olho nu, ou seja, que precisa de grandes ampliações, grandes, enfim, você chegar muito perto, no caso, o microscópio, e foi esse mundo que ele começou, então, a pesquisar, a fotografar, desculpe, e utilizar largamente a microfotografia nas suas pesquisas, nas suas pesquisas científicas. Dentro desse, acho que a Irene falou isso aqui, a maneira em que esses cientistas, a coisa da morfologia que você falou, a Irene, é que isso é importante porque a especialidade dele acabou se tornando observar a genitália desses incestos, então, era isso que diferenciava novas espécies, como algumas que ele descobriu, dois gêneros que levam o nome dele, inclusive, e eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho dele depois desenvolvido, quando ele voltou para o Brasil, com uma fotografia abstrata. Essa fotografia, por exemplo, que é um detalhe de uma genitália, em 1952, essa fotografia ganhou um prêmio no Fotocine Clube Bandeirantes, que era aquele lugar muito importante aqui em São Paulo, que reuniu, já desde a década de 40, mas principalmente nos anos 50, foi onde a fotografia brasileira se lançou para a modernidade, usando uma simplificação bem tosca, na verdade, esse é um outro assunto, a gente podia passar horas aqui falando sobre isso. E o José, no Rio de Janeiro, ele vinha muito a São Paulo, ele participou, teve uma participação muito ativa no Fotocine Clube Bandeirantes, e lá ele encontrou os seus pares, Thomas Farca, Geraldo de Barros, por exemplo, a Germán Lorca, enfim, todos os grandes fotógrafos desse movimento fotoclubista aqui de São Paulo. E essa fotografia ganhou, essa imagem ganhou um prêmio em um desses salões e concursos e jornadas competitivas que eles faziam. Essa aqui é o... de 1951, ou seja, desse período, digamos, pictorialista ainda, meio que magético do Joff, inserido no Fotocine Clube Bandeirantes. E só para a gente entender, quer dizer, essa é uma fotografia que apenas pela fotografia, ou seja, apenas com a câmera fotográfica, seria impossível de fazer. Então, ele sabia disso, tanto é que ele fez duas, na verdade, três, ela é o fruto de três fotografias diferentes, as duas fotografias diferentes foram montadas, essa parte aqui é o que vocês veem lá, a vista lá no final, a luz no final do túnel, literalmente ali. Ele pegou do arquivo dele, enfim, tem todo um trabalho aí com lápis de cera para realçar o sol passando pela neblina. Bom, influências do Joff, entre muitas outras, que eu acho também, em algum momento, também resvalaram também no Hélio. Uma delas, e muito importante, foi o Lázaro Morrolinódi e seus fotogramas, ou seja, a fotografia realizada sem a utilização da câmera fotográfica. Isso é um fotograma extremamente complexo, eram obras que levavam horas para serem feitas, tentativa e erro, processo científico também, bastante importante aí. Isso é um fotograma de 1940, 1943, quando o Morrolinódi já estava morando em Chicago e trabalhando em Chicago. Mencionei aqui rapidamente o Geraldo de Barros, não há nenhuma prova de que eles tenham tido um contato direto, mas certamente se esbarraram nesses encontros no Foto 5 com o Madeirantes. E destacando que essa exposição fotoforma do Geraldo de Barros, em 1950, no MASP, foi também um marco extremamente importante na fotografia brasileira. Não só os projetos expográficos, como as próprias obras que o Geraldo de Barros mostrou. Bom, eu vou avançar aqui, porque o meu tempo é muito curto, não quero tomar o tempo dos colegas que estão nessa mesa aqui agora de tarde. As primeiras incursões do Joff... Deixa eu pegar uma água, acho que é... Não, está aqui. As primeiras incursões do Joff na fotografia abstrata, o resultado final dessa fotografia, isso a gente está vendo, porém, ele já advém ou veio de uma fotografia, esse é o César, no caso, o filme Manoelio, numa escada, eu não tenho a primeira, não está aqui nessa sequência, ele fotografou, marcou, pintou, na verdade, com tinta própria para retoque de fotografia, umas partes da imagem... Opa, deixa eu voltar. Ah, não, aqui está na ordem errada. Essa é a foto original. Essa é a foto original na escada. Não é? Bom, o Joff gostava muito dessas brincadeiras, como o Hélio, o Joff também não dormia, porque ele trabalhava no Museu Nacional... Quis o destino o quê? Ele gostava dessa brincadeira de desconstruir obras de arte, nas suas próprias fotografias também, fazer... Aí é matemática, matemática pura, geometria isso, de tentar entender... Tem vários desses aí, desenhos como esse, onde ele pegava retratos, obras de arte conhecidas, como esse retrato da madame Matisse do Matisse, e tentar entender as linhas de força, as relações geométricas dentro da imagem. Ou seja, o José Otisica Filho, entomólogo, matemático, fotógrafo, que, num certo momento, nos anos 50, deu a grande virada total para a fotografia abstrata. E um outro marco, eu estou pulando vários outros momentos aqui, quase o tempo, um marco importante, foi esse artigo, essa matéria no Jornal do Brasil, no Supramento Dominical do Jornal do Brasil, de 1958, uma entrevista, um texto do Ferreira Goulart, chamado Recriação ou Fotografia Concreta, onde ele faz uma reflexão sobre o trabalho do Joff, e foi a primeira vez, talvez, no mundo, inclusive, foi descobrir isso na Alemanha, onde surgiu esse termo fotografia concreta. Ou seja, esses conceitos de arte concreta, também, em algum momento, em 1958, nesse caso, aplicados ou nomeados para a fotografia, na fotografia também. Alguns exemplos dos trabalhos dele geométricos, dessa época, que ilustraram essa matéria, isso aqui é duas metades, a parte de cima e aqui a parte de baixo, que é uma entrevista do Ferreira Goulart com o José Oiticica, onde ele, entre outras coisas muito importantes, diz que fotografia se faz no laboratório, ou seja, ele abdica totalmente da câmara e a fotografia, então, passa para ele a ser feita única e exclusivamente com os recursos óticos e químicos possíveis no laboratório fotográfico preto e branco. Que recursos são esses? É um ampliador, você coloca o negativo ou outras coisas, como a gente vai ver aqui lá em cima, é projetada uma luz, projeta em cima do papel fotográfico, aí até a câmara entra em cena em alguns momentos, mas apenas como mecanismo reprodutor de algo que já foi projetado fotograficamente por outros processos que não através da câmara. Ou seja, câmara para reproduzir algo que está aqui, depois virar um negativo, virar uma outra coisa, e assim toda uma sequência de imagens, como essa que a gente está vendo aqui, se sucedem a partir de um primeiro original, digamos, que não foi produzido com a câmara, através do processo da câmara, olhando, digamos, para o mundo visível. Aqui a gente está vendo uma dessas aqui, isso aqui é a forma, a série forma, justamente dessa época, de 58, a forma D11. O soft é toda uma questão também com classificação, foi isso exatamente que o Hélio foi trabalhar com ele lá no museu, ajudá-lo, quer dizer, transpôs para a fotografia, para o seu trabalho fotográfico, também todo o seu método taxonômico, seu método de inventário, de classificação, também para a sua obra fotográfica. Então, tem toda uma codificação dos negativos, das impressões, enfim, de todas as etapas, a gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Bem, o que eu venho pesquisando e tem me interessado muito são justamente esses processos fotográficos sem a utilização da câmara que o Joff andou inventando ao longo dos... Ele morreu em 64, ele começou esse processo aí em 58, 57, mais ou menos, e então, durante seis, sete anos, não mais do que isso, ele foi desenvolvendo todo um trabalho, buscando recursos imagétipos que, conforme eu falei, não independiam do registro fotográfico da câmara olhando para o mundo. Então, aqui, por exemplo, é uma chapa de vidro, exatamente cortada no formato de 4 por 5 polegalhos, que cabia no ampliador em cima. Aí você, tem a luz aqui do ampliador, projeta uma imagem aqui no papel fotográfico, e a partir dessa imagem projetada no papel fotográfico, impressa no papel fotográfico, isso vira depois outra coisa. Interessante que aqui ele usou pedacinhos de filme, cortados com a faquinha, podia ter usado papel, mas, assim, tem toda uma brincadeira, não sei se consciente ou não, acredito que consciente sim, de utilizar o próprio meio fotográfico para fazer essas tirinhas. Aqui, um pedaço de tela também, 4 por 5, esse, obviamente, não é para ser projetado, porque não é transparente, então, esse é para ser fotografado. Vocês podem ver que isso era um estudo, então, tem as linhas geométricas ali que a gente consegue identificar também. Isso aqui, que eu acho maravilhoso, são quatro diferenças, eu fotografei eles juntos, também 4 por 5 polegadas, ou seja, também do tamanho de um negativo médio formato, para caber, supostamente caber no ampliador. Em 1959, são telas pintadas com motivos geométricos, então, essas aí, pelo que eu sei, nunca foram feitas, nunca foram, nunca se realizaram com a fotografia. Fique imaginando o resultado disso no papel fotográfico, essa textura, enfim, deve ser uma coisa maravilhosa isso. Aqui, eu vou mostrar aqui, aberto e fechado. É um estudo que ele fez, na verdade, seria um cartão de Natal, um cartão de algum tipo, eu não sei exatamente, eu tenho essa referência anotada em casa, mas é interessante que é um objeto, aqui também, cinco quadros. Bom, não preciso nem falar, em 1957, 1958, o que estava acontecendo na casa do José Oticica Filho. O Hélio Oticica trabalhando com meta-esquemas envolvido, todos eles envolvidos, ele, Hélio, envolvido já com, em 1959, com os neoconcrestos, com a Lígia, enfim, a Ferreira Goulart, que levou para lá, para a casa deles, o Poema Enterrado. Qual é o ano do Poema Enterrado? 61, não é? 61? 61, ou seja, todo esse contato dos oiticicas, tanto o pai como o filho, com os seus pares, os seus colegas. Isso ainda tem que ser bem estudado, essa pesquisa não andou muito desde que eu comecei, comecei há muitos anos atrás, mas eu me envolvi para valer mesmo com isso, entre 2014 e 2015, quando eu fui fazer um pós-doc na Alemanha, tentando inserir esse trabalho do jovem com os fotógrafos alemães, que, na Alemanha, que também renovaram a fotografia naquela época. Bom, aí a gente vê isso daqui, que não é do Hélio, mas é do pai, que é um meta-esquema, mas não é, porque não tem esse nome, porque tem uma série grande, e é incrível que essas peças todas que a gente está vendo aqui, elas não foram afetadas pelo fogo, pelo incêndio que aconteceu no projeto HO em 2009. Então, elas milagrosamente salvaram, tem uma coleção, são dezenas, não vou dizer centenas, mas dezenas dessas pinturas, todas feitas em cartão, e todas que seguem uma lógica de formato do papel fotográfico. Ou seja, eu suponho, isso não tem como provar isso, como eu falei, um estudo mais aprofundado, de que talvez isso seria para ser fotografado já no formato certinho, nas proporções corretas de uma fotografia, do papel fotográfico, tanto é que todas elas, eu tive o cuidado de medir, todas seguem uma lógica, mais ou menos a lógica de, em polegadas, porque era esse o papel fotográfico que vinha para o Brasil naquela época, os formatos de papel que chegavam aqui no Brasil, da Kodak, ou da ACFA, enfim, da Kodak principalmente, vindo dos Estados Unidos. Bom, aqui só para comparar, para a gente poder não esquecer, um dos meta esquemas do Hélio, que não tem essas medidas dos metas que não variam muito, essas do Jofre são todas praticamente o mesmo tamanho. Bom, e aí outras peças que estão lá no acervo também, essa sim, também certamente é uma matriz para ser fotografada, lembrando que o vermelho na fotografia vai dar um cinza um pouco diferente do preto, então ele pensando o resultado final preto e branco, preto, branco e cinza, cinzas, várias tonalidades cinzas que ele conseguiria obter através, como aqui por exemplo também, isso aqui é uma transparência, ou seja, isso aqui é para se colocar em cima do papel fotográfico, projetar uma luz e virar uma espécie de fotograma, de uma impressão direta no papel fotográfico. Aqui a gente vai ter o cinza do laranja e o preto vai virar branco, o branco vai virar preto no papel, ao contrário disso aí, o cinza do laranja. Isso é feito com papel celofane. Aqui já são pinturas daquela mesma, não daquela mesma, isso aqui já é um pouco depois, isso aqui já é comecinho dos anos 60, mas a gente vê aí o diálogo com os trabalhos do Grupo Frente, do Hélio e do próprio César também. Isso aqui já é um outro tipo de matriz, que eu chamo de matriz fotográfica, coisas que ele usava para produzir fotografias, que é uma chapa de vidro, vidro também, no tamanho 4 por 5 polegadas, pintada. Essa daqui já é o contrário, ela já é raspada, ou seja, remover, pintou tudo de azul e daí com a faca, com o estilete, enfim, com uma ferramenta, e foi raspando até você ter o transparente, que no negativo vai virar preto, enquanto que o que está em azul vai virar branco. Aqui também, isso já é uma fotografia, quer dizer, um negativo, isso é filme rígido, 4 por 5 polegadas, de algo que ele já tinha fotografado de uma outra pintura, que é essa que a gente está vendo aqui, quer dizer, isso aqui já é um segundo momento desse original pintado. Aqui o original também é pintura em cima de jornal, tem uma materialidade do jornal, a própria tinta, no caso desse, não, deixa eu passar aqui um pouco adiante, eu vou já voltar ali, acabei não trazendo esse outro, fiquei preocupado com o tempo, mas enfim, isso tem uma, esse jornal, ele não é mole, ele foi plastificado, ele tem uma rigidez, que acaba dando a ele uma certa materialidade do próprio jornal, da tinta aplicada em cima dele também, como é que seria o resultado disso, então fotografado vai virar um negativo, virar uma matriz fotográfica também, como esse daqui, essa colagem, esses pauzinhos, esse daqui, não exatamente esses dois, mas algum, algo dessa série aí, foi o que gerou esta imagem, isso aí já é a série dele, recriações, é o que ele acabou trabalhando até ele morrer em 64, então isso aqui, vem, depois de vários processos, várias, várias viragens, várias, enfim, fotografa, refotografa, faz um negativo, faz outro, faz um positivo, isso acaba, em algum momento, virando isso daqui, como isso aqui também, aqui já em cima de papel manteiga, transparente, translúcido, ou seja, possível de ser colocado ou diretamente no ampliador em cima ou por contato em cima do papel fotográfico, e aí o resultado, não exatamente daquele original, mas de algum original parecido com aquele, a gente vê na fotografia, o resultado na fotografia impressa, e aqui, isso infelizmente, muito disso se perdeu, essas imagens eu fiz antes do incêndio, eram envelopinhos onde tinha um negativo, um positivo, e do lado, o que seria extremamente importante hoje para se saber muito sobre o processo do Joff, todo o registro, o registro de como isso foi feito, com tempo de exposição, abertura de diafragma do, não da câmera, mas da lente, do ampliador, as químicas que ele usou para a revelação do filme e depois do papel também, esse original, na verdade, isso aqui gerou isso daqui, recriação 77-62, esse 62 do lado é o ano, o ano em que foi feito, isso aqui foi feito originalmente com fita durex, pedacinho de fita durex colocadas, ou então tem um outro que foi feito com aquela embalagem de maço de cigarro, que era um material novo naquela época também, relativamente novo. Bem, e aí, para terminar, porque o tempo não foi concedido, é curto, eu gostaria de terminar com esse daqui que é uma explosão de movimentos, isso aqui já é no final, logo pouco antes de ele morrer, ele abandonou essa coisa mais geométrica e mais formal, partindo por um quase que total informalismo na sua própria fotografia. O original disso também é um vidro, é um pedaço de vidro pintado, pintado, são movimentos, você pode ver nitidamente o movimento da mão, das pinceladas, camadas de tinta nanquim, no caso, para aderir ao vidro, tinta preta. Bom, é isso, o que eu tinha preparado assim, esse brevíssimo recorte, que eu queria pedir, a Dária muito gentilmente pediu para eu dividir aqui com vocês. Obrigado. Vivos oitcicas, família toda aí, desde avô, pai, filho, todos eles brilhantes. Obrigado. 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 Boa tarde. Bom, então, iniciamos nossa última mesa, como última mesa, já podemos, então, fazer um balanço de como foi bom esse encontro, quantas ideias ele suscitou, e um parabéns a toda a organização, todas as pessoas envolvidas por propiciar essa estrutura maravilhosa para convívio, para troca de ideias. E na nossa última mesa, nós vamos contar com dois especialistas em cinema. A gente vai começar com o Theo Duarte, que é doutor, recém-doutor, no programa de pós-graduação em meios e processos audiovisuais da ECA USP. Ele fez uma graduação em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado em estudos de cinema e audiovisual pelo programa de pós-graduação na Universidade Federal Fluminense. O Theo Duarte estuda relações entre cinema e artes visuais no Brasil e nos Estados Unidos. Contamos também nessa mesa com o Rubens Machado, que é livre docente em teoria e história do cinema, no Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP, com graduação, veja só, em arquitetura e urbanismo pela FAU USP, mestrado em cinema e TV e rádio pela ECA USP, doutorado em cinema, TV e rádio pela ECA USP também. Ele foi pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole do SEBRAP, vice-presidente do Conselho de Orientação Artística do MIS e publica largamente sobre crítica de cinema, cinema brasileiro, história da crítica, cinema experimental, Super 8. Então, começamos aqui essa mesa sobre produções cinematográficas. Bom, está me ouvindo? Está ok? Sim. Está baixo? Está melhor. Bom, primeiro, agradecer a Dária esse privilégio de estar aqui falando com e para toda a bibliografia. Também, antes, fazer também um outro aviso que, ao contrário da maior parte, acho que talvez com a exceção da Dária, a minha apresentação não se volta diretamente ao trabalho do Elliot Sica, mas é um filme do Júlio Bressani feito a partir do encontro com o artista, suas obras e proposições. De certo modo, é sobre essa comunidade criativa que o Hélio formou a partir do final dos anos 60 e no início dos anos 70 já em Nova York. Bom, como vocês veem aqui, as trajetórias do cineasta Volet, do cineasta Júlio Bressani e de Elliot Sica se encontram em 71 na realização de Lágrima e Pantera A Míssel, um filme pouquíssimo visto e discutido mesmo após ter voltado a ser exibido a partir de 2006 em alguns festivais e agora na internet. Enfim, então expatriados em exílio artístico no período mais duro da ditadura militar brasileira, ambos se encontravam ou afirmavam se encontrar de certo modo em uma posição marginal de certa marginalidade em relação aos respectivos campos artísticos, o que se evidenciava na própria forma e o modo de produção desse filme que eu pretendo analisar. A realização da obra e o contato com o Eitzika, como pretendo demonstrar, teve papel importante na trajetória de Bressani, marcando uma radicalização ou ruptura, dependendo-se do ponto abordado, com seus filmes anteriores e com demais obras do que se convencionou chamar-se de cinema marginal. A radicalização ou ruptura em relação a essas obras se dava por uma aproximação posta já em prática por Hélio em seus filmes e projetos audiovisuais, com o cinema amador e com o cinema underground norte-americano, que interessavam a eles principalmente pelo modo específico como valorizavam a precariedade dos meios, de modo talvez distinto nessa relação com a estética da fome e pela valorização do registro cinematográfico mais como uma prática do que como uma etapa de realização de uma obra e, por fim, pela posição marginal em relação aos campos artísticos constituídos. Bom, como já discutido aqui, em outras ocasiões, essa acentuada radicalização e estratégica marginalização se inserir em um movimento mais amplo de artistas brasileiros frente ao acirramento da censura, da inviabilidade de qualquer retorno econômico e de um clima repressivo geral. O etzica, como o Fred já discutiu aqui hoje, iria denominar essas atividades experimentais realizadas no Brasil ou nesse exílio artístico por esses artistas como subterrânea. é um termo criado em referência ao já citado cinema underground norte-americano, mas que diferenciava-se deste, como o Fred também discutiu, mas eu falarei aqui que por essa produção brasileira já naturalmente se contrapor à cultura profissionalizada e à cultura do consumo norte-americano e europeia em razão de uma certa marginalidade intrínseca à cultura brasileira experimental. Essas pesquisas experimentais à margem, segundo o Hélio, também se diferenciavam desse primo rico, o underground norte-americano, em razão de assumir e manter uma posição ético-política face à repressão, ao subdesenvolvimento e ao que denominava como conviconivência, implicando aí, ainda, em uma linguagem experimental de ênfase em atividades comportamentais para, como dizia, vencer a superparanoia, a repressão e impotência. Enfim, assim compreendido, vou tentar, a partir da análise de alguns procedimentos do filme Lagra Pantera, discutir a especificidade do que eu vou chamar aqui, provisoriamente, de cinema subterrâneo. Isso aqui é um obli, suspenso, que são os créditos do filme criado pelo próprio Hélio por essa ocasião. Enfim, Lagra Pantera, a míssil, ou, como é mais conhecido, Lagra Pantera, foi filmado em agosto de 71 por Bressani em cerca de 15 dias na cidade de Nova York, onde o diretor esteve por breves períodos nos anos de 71 e 72. Realizado em 16 milímetros, com fotografia do jovem fotógrafo Miguel Rio Branco, o filme tinha metragem original, segundo distintas fontes, de aproximadamente duas horas ou 90 minutos, tendo sido montado por Gilberto Macedo e, em um segundo momento, por Geraldo Veloso e o próprio Bressani. Ambas dessas versões, supostas versões, foram consideradas pelo autor como perdidas, restando, até o momento, apenas uma versão denominada Fragmento, de 51 minutos. Essa versão foi montada pelo próprio diretor a partir de material arquivado encontrado em 2006 para restauração digital e exibição no Festival de Turim desse mesmo ano. Tudo isso é sempre bom lembrar segundo informações dadas pelo próprio cineasta. O filme foi rodado nas casas nova-iorquinas de Miguel Rio Branco, da atriz do filme Honey, na casa de campo dos pais do artista Lijaf e, principalmente, na Babe Lowness ou Loft 4 do Elliot Seeker. Bressani havia se impressionado com esses ninhos, com o Loft 4, como se quer chamar, do artista quando encontrou em Nova York nesse ano, em 1971. Mas, como atesta o próprio cineasta, o que mais lhe despertou interesse na visita ao Loft foram, na verdade, os curtos filmes em Super 8 que Oiticica já vinha realizando desde 71, no início de 71. Em maio desse mesmo ano, o cineasta e Oiticica se encontraram para a gravação de uma conversa entre eles, discutindo os Super 8, realizados pelo artista e seu projeto de um filme em torno do Inferno de Wall Street, segmento do Geza, ou Geza Errante, do poeta Souzandred. Combinaram, assim, um novo encontro criativo para o mês de agosto de 71, que se concretizaria com a realização desse Lágrima Pantera. Segundo o próprio Bressani, interessava-lhe a aproximação selvagem de Oiticica com o cinema, seu amadorismo, suas dificuldades em realizar os filmes, o desconhecimento dos padrões cinematográficos e sua sensibilidade artística de interesse multidisciplinar, bastante distinta daquela dos profissionais do cinema. Estenuado do modo de produção de seus filmes anteriores, poder mais construídos, excessivamente devedores da tradição cinematográfica, Bressani via nesses breves filmes de dois ou três minutos, cito, uma maneira de desaparecer, de desaprender, de desprenderme de mim, do clichê de recomeçar. Como melhor ele descreve, e agora uma citação grande e mais importante, é o seguinte, o Hélio não sabia de cinema, não era um cineasta, mas justamente como um homem sensível e com interesse multidisciplinar, ele comprou uma câmera de Super 8 e começou a fazer imagens para perceber o que era o cinema, para perceber essa coisa que você não pode perceber a não ser que você faça. Não é como literatura, como música, que você aprende de outra forma. A imagem, ela tem essa surpresa e essa dificuldade. Ele me mostrou uma porção de filminhos em Super 8 que eu achei espetaculares, justamente porque estava buscando uma coisa que eu também buscava, o cinema fora do cinema. Então, eu fiz um filme parodiando e imitando o processo dessa natureza, se aproximar de uma coisa que para você é muito conhecida e ir justamente até a dobra onde ela é desconhecida. O Lago e a Pantera é uma impressão dessa impressão do que eu senti do Hélio buscando uma imagem. Enfim, em uma investigação sobre o seu próprio cinema, Bressan encontrava nos filmes de Oiticica uma linha de fuga e uma fonte para a sua reinvenção. Como nos filmes posteriores do cineasta e só nos posteriores, essa interrogação se concentraria em formas cinematográficas que o permitiriam operar traduções de outros meios e estilos. Em Lago e a Pantera, essa busca se voltaria aos traços de invenção dessa nova linguagem artística, se podemos chamar assim, que então interessava Oiticica, certo híbrido de cinema experimental, arte ambiental, fotografia, audiovisual, cinema amador. ainda em estágio embrionário nesses primeiros filmes em Super 8 e que se constituiria nos anos seguintes nas suas não-narrações ou quase-cinemas. Bom, como já anteriormente aqui discutido no seminário, Oiticica já demonstrava ao fim dos anos 60 interesse por cinema, por oposições, audiovisuais, ele participou do Câncer, do Glauber, e nesse período em Londres também, como já foi dito, ele vai frequentar sessões do cinema underground e vai conhecer o, enfim, que também já foi dito, o Andy Warhol, os filmes do Andy Warhol, e que foi determinante para a criação dessas propostas audiovisuais. Bom, vocês, obviamente, vocês conhecem muito bem, mas eu vou passar de qualquer modo, que é o Chelsea Girls, um trecho, mas enfim, eu vou falar que é importante que o artista afirmava que assistir a Chelsea Girls, vocês veem que está o Mário Montez atuando na tela direita, afirmava que assistir o Chelsea Girls teria motivado a utilizar o cinema, por isso propor uma nova linguagem cinematográfica que romperia com a lógica narrativa convencional e que poderia apresentar com mais naturalidade a improvisação de conversas cotidianas, algo apenas esboçado em Câncer, do Glauber, no qual ele participou e tem um papel importante ali. Chelsea Girls, obra fundamental do underground norte-americano, consistia em 12 planos sequências com a duração de um chassi de uma câmera de 16 milímetros exibidos aleatoriamente em duas projeções simultâneas. Em razão dessa não linearidade, cada projeção do filme seria singular. Cada bloco do filme dedicava-se a certa documentação dessas improvisações das estrelas de Warhol. No caso aí, Mário Montez e no lado esquerdo está Mary Man que é em Malanga, etc. Enfim, como já discutido, também aqui, motivado pelo filme de Warhol, o Edson que escreveu aqueles roteiros, o Nitro Benzol, o Boys and Men, marcos iniciais do que ele denominaria anos depois como quase cinema. como também já discutido aqui, então vou cortar o caminho, já em Nova York, o Oiticica comprou uma câmera Super 8 e uma moviola que instalou na própria casa, isso em fevereiro. E no mês seguinte concluiu o plano roteiro, desculpa interromper aqui, mas... o plano roteiro de Brasil Jorge e o Filma já em abril, ele comprou a cama em fevereiro, fez o roteiro para o curso de cinema em março e Filma em abril como um exercício experimental para o curso de cinema que fazia na Enail. Vocês conhecem também, vou mostrar um trecho enquanto falo, talvez. Não sei se está dando para ler, fotografia, Miguel Rio Branco. Aqui, está muito perto. já em homenagem a Jorge Salomão. Bom, só indicar antes que esse filme é um pouco diferente dos demais que eu vou citar. Bom, esse filme foi realizado em homenagem ao poeta e amigo Jorge Salomão, tem pouco mais de três minutos e como indicado pelo roteiro teria parte de cenas planejadas em detalhes anteriores à filmagem como essa cena em que o Lijaf penteia o cabelo parecendo ser o Hélio mas é o Lijaf. Outros detalhes também foram planejados como a trilha sonora, o modo de representação e posicionamento dos atores a futura ampliação para 16 milímetros os créditos iniciais e a estrutura geral da obra. Ele previu a trilha sonora mas ela não existe aqui nessa versão. Ainda inseguro em relação à fotografia de cinema ele convocou Miguel Rio Branco para filmagem de algumas dessas cenas. O próprio fotógrafo no entanto não se lembra de ter feito esse trabalho. esse filme seria também possivelmente o único que o artista montou na sua própria moviola apesar de não tê-lo finalizado. Bom, os planos de Brasil Jorge são pequenos blocos autônomos sem hierarquia descontínuos que não se organizam em alguma linha narrativa identificável mas por mosaico. Há ainda algumas relações de continuidade criadas na montagem entre os planos. no entanto esses poucos vínculos são bastante tênues como na relação de continuidade entre o plano do pente da escova que passou ou os raccord e jump cuts na sequência das pessoas que encenam uma caminhada. Os outros filmes realizados por Oitsika antes da filmagem de Lagra Pantera em 71 os demais filminhos que chamaram a atenção de Bressani não foram sequer montados em uma etapa distinta da filmagem. só para dizer que infelizmente eu não vou poder mostrar esses outros filmes vou mostrar uns fotogramas desses filmes espero que vocês acreditem nas minhas descrições desses filmes enfim esses outros filmes que ele fez em 71 tem a duração dos rolos de um super 8 pouco mais de 3 minutos e seus planos estão dispostos na ordem que foram feitas as tomadas como filmagens casuais comuns dessa vitola em um primeiro momento Oitsika pretendia montar esses filmes no entanto a dificuldade de montar se aliaria a outros de seus interesses conceituais e formais no uso de imagens em movimento para o artista esse modo de não organização dos filmes estaria feito a uma nova relação entre obra e espectador tvizado na qual ele se absorveria por mosaicos isto é preenchendo as lacunas entre os blocos descontínuos como um participante mais ativo do que passivo do que o passivo espectador de filmes narrativos essa crença do artista obviamente estava afeita as teorias do teórico Marshall McLuhan que então dividia os meios entre quentes como o cinema que prolongaria um dos sentidos a visão em alta definição fornecendo saturada informação visual aos espectadores e os meios frios como a televisão que forneceriam menos estímulos visuais e que portanto demandariam participação ativa dos espectadores interessava ao artista o uso então de meios mais frios como o Super 8 em que a montagem apareceria como uma mediação excessiva em contraste com o imediatismo do seu registro e uma montagem na própria câmera como ele fez com todos esses filmes bom o artista decidiu assim que esses filmes fossem registros mais espontâneos de certo momento e que desse modo permanecessem inacabados sem cortes nenhuma organização mais detida o prazer de filmar e o interesse pelo registro livre interessariam por si sem a necessidade de se constituir em uma obra montada como antes no cinema amador e para alguns dos cineastas do underground norte-americano que nele se inspiravam como o Warhol ou o Jack Smith o cinema interessaria mais como prática do que como manufatura como indicava o David James que é um dos grandes historiadores desse cinema underground a aspiração utópica desse cinema se encontrava exatamente na invenção da filmagem como uma performance como atividade de muito maior importância que o produto final de tal modo que nos casos mais radicais o ato da filmagem confrontaria simultaneamente a natureza material do meio cinematográfico e o uso capitalista com o qual esse objeto foi identificado historicamente bom voltando ao Hélio como exemplo desses registros mais casuais tem-se os cinco filmes da série Filmore East ou The Last Days of Filmore East em que o Edsica filmou como já também discutido aqui pelo André Soletim e o Silvian Santiago a famosa casa de shows de rock nos últimos meses de funcionamento em maio e junho de 71 a filmagem não foi organizada por um roteiro como as suas propostas anteriores os cinco filmes são silenciosos e também tem a duração de um rolo de super oito cerca de três minutos tratam-se principalmente de registros da fachada e dos arredores do Filmore East em diferentes dias com uma grande atenção aos letreiros e ao público que se concentrou na entrada do teatro à noite os planos são razoavelmente longos em torno de 20 a 30 segundos quase fixos e um pouco oscilantes em razão da natureza frágil da captação e revelação do filme de oito milímetros em Filmore East por exemplo são encenadas são encadeadas seis planos quase fixos que enquadram de diferentes ângulos e distâncias a fachada do teatro durante o dia como em Brasil Jorge e nos filmes posteriores a câmera não hesita em movimentos pelo espaço como talvez seria desesperar de um amador com uma pequena câmera na mão o artista enquadra a mesma situação de destaque em vários ângulos que se sucedem a exceção está no segundo filme o filme o plano em que o próprio Hélio aparece comendo uma sopa em uma lanchonete o que aponta para uma ideia de um registro pessoal com uma pequena nota de um diário outro filme de oito cica realizado em abril ou maio de 71 teria alguns pontos de contato também com o longa de Bressani trata-se de Battery Park curta também de três minutos em que o artista filmou em cinco planos fixos o parque localizado ao sul da ilha de Manhattan nesse Battery Park chama atenção o rigor formal da composição dos quadros como é assim que o céu e as nuvens ocupam cerca metade do quadro e principalmente é assim que as árvores enfatizam no centro em segundo plano o World Trade Center ainda em construção vermelhas como Torre de Babel como afirmaria o Hélio na ocasião note-se também já aí o interesse de oito cica por planos cinematográficos que se aproximavam da fixidez da fotografia o que seria futuramente desenvolvido pelo artista no formato de slides e em seu conceito de momentos frame inicialmente previsto para ser incluído em Brasil Jorge a sequência ou o filme seria segundo o Hélio uma homenagem a Sousandred que se refere ao parque no seu inferno de Wall Street denominando Baterias como vou apenas de cara aqui nessa apresentação e não pude desenvolver nem no artigo também mas eu já escrevi sobre isso o Guesa será também de importância para o Lágrima Pantera a própria palavra composta que dá título ao filme provém de um verso do canto décimo do Guesa para o Bressani Lágrima Pantera seria uma espécie de chave uma metáfora para a sua situação e dos demais amigos em exílio artístico nos versos de Sousandred Lágrima Pantera era uma expressão que conjugava um sentimento limítrofe de tristeza desespero temor e marginalidade assim como uma potência criadora e intempestiva que advinha da resistência a perda de um lugar de pertencimento isso no Sousandred bom como veremos a gente vai ver também na apresentação do Rubens que a poesia do Sousandre servirá de ponto de partida para o Hélio na realização do Agrippina e Ron Manhattan que inicia o seu roteiro a partir dessas filmagens no Battery Park ainda no final de junho de 71 ele filmou os três filmes da série Gay Pride em que documenta a segunda parada de orgulho LGBT de Nova York essa série se diferencia dos demais filminhos de oito ciclo por colocar em primeiro plano as pessoas e a multidão em protesto em vez da paisagem urbana a documentação do evento parece ser mais espontânea que os demais super oito em razão da imprevisibilidade das movimentações e da ausência de um plano de filmagem a movimentos de câmera mais acentuados incluindo zooms ausentes nos demais filmes ao final do terceiro filme da série o artista registra em planos curtos e mais aproximados que denotam intimidade com aqueles diante da câmera três homens que se conversam sentados deitados no parque três não né mais enfim a aproximação por zooms nos rostos e corpos dos três dos vários personagens contrasta com a frieza e a distância dos planos fixos de longa duração dos demais filmes na dicotomia que o próprio Hélio estabelecia entre filmes planejados e cito filmes impressionistas caseiros prevalece nessa série essa segunda opção de filmes digamos caseiros amadores bom ressalto mais uma vez já que a gente não pôde ver os filmes é que há uma ausência de montagem e continuidade nesses filmes assim como eles são muito fragmentados inconclusos o que eu creio servirá de base para a estruturação do Lago da Pantera bom eu vou mostrar vou mostrar o filme é mudo eu vou mostrar enquanto falo vocês vão vendo espero que prestem atenção no que eu falo então vem segundo o Bressani o material filmado não era para ser montado de maneira alguma vou citar o material filmado não era para ser montado de maneira alguma era como um super 8 feito em 16 milímetros como um super 8 era uma imagem atrás da outra em comum com a prática do cinema amador do filme de família e desses filminhos de oiticica Lago da Pantera era formado já em sua primeira versão de planos e sequências descontínuas não decupadas deshierarquizadas com raríssimas relações causais que avançam em uma temporalidade fluida Bressani reitera em todos seus depoimentos que os planos de Lago da Pantera teriam sido somente organizados nunca tinha sido a sua intenção montá-los como os filmes anteriores esses filmes anteriores como Matou a Família e Fui ao Cinema Anjo Nasceu Família do Barulho eram também fragmentados com escassos vínculos sintáticos e causais entre sequências também esses não se articulavam em função de um enredo ou em razão de desenvolvimento de personagens também afrontavam diretamente a telelogia narrativa no qual todos os movimentos se encadeiam e se organizam em função de um desenlace a sucessão em todos os filmes de Bressani é cito aqui o Ismael Xavier do tipo paratático sem encadeamento subordinações face de séries descontínuas cada sequência é um recomeço que permite uma liberdade de operações do olhar que parecem arbitrárias porque não motivadas pela situação que focalizam entretanto como creio a tendência à fragmentação e ao inacabamento presente em toda a obra de Bressani é radicalizada nesse Lagra Pantera como no programa de Oiticica em seus filmes em Super 8 de segundo ele virar as costas ao acabado Bressani apresenta Lagra Pantera como um processo inconcluso constituído por uma organização em mosaico no qual restam pouquíssimos vínculos entre os planos e o senso de sintaxe que ainda permanecia nos seus demais filmes os planos e as sequências pulam de um para o outro com raríssimos racor e demais recursos de continuidade e homogeneização as rupturas e os saltos se evidenciam na maior parte das transições como num filme amador ou um filme de família não são explicitadas as razões e as relações entre as ações realizadas pelos personagens de modo geral as ações nem sequer se completam ou tem continuidade em sequências posteriores as relações temporais entre sequências e ações são de difícil definição a ausência de diálogos ou qualquer som reforçaria a aparência de um filme amador ou o material bruto de um filme por vir como se esse lagre na pantera fosse formado somente por falhas de filmagem e demais sobras de montagem de um filme que não foi finalizado nesse sentido emendas pontas fotogramas super expostos como a gente viu agora e demais restos excluídos de produções convencionais e presentes de modo deliberado em algumas cenas dos filmes anteriores de Bressane vão se multiplicar por quase todas as sequências desse filme é algo que eu vou desenvolver um pouco aqui na verdade por causa do tempo mas é que ao contrário do modo como são usados em algumas das produções de vanguarda ou de modo geral nos filmes anteriores de Bressane essas emendas foguetes pontas de filme em lagre na pantera vão ganhar importância para além de um indicador reflexivo e anti-ilusionista esses resíduos também poderão ser vistos como signos de uma memória vulnerável à correção do tempo Bressane figuraria por meio da apresentação da fragilidade do material reencontrado a tensão entre essa tentativa de recomposição e um passado ausente que se perdeu mas enfim isso não vou desenvolver também como seus demais filmes a pequena equipe do diretor aparece em cena na realização da filmagem a gente viu aí o próprio Júlio a Rosa Dias etc aqui em Lagre a Pantera esses não hesitam em olhar sorrir e se exibir diretamente para a câmera esse procedimento recorrente no cinema moderno dos anos 60 e nos filmes anteriores de Bressane tinha também a função de explicitar e desconstruir o ilusionismo da representação cinematográfica quebrar o cerimonial do espetáculo frequentemente ganhando um sentido de choque e agressividade que se coadunava com a violência e questionamento da ordem moral encenada no entanto vemos que nesse Lagre a Pantera e nos filmes seguintes do cineasta esse procedimento muda o seu sentido aqui esse procedimento define também uma postura de informalidade e de registro familiar em que cito o Ismael de novo falando dos filmes posteriores do Bressane o diálogo entre filme e espectador se desloca para um patamar de relações mais desarmado sem cerimônia ou agressão essa postura informal novamente remete aos filmes de família e grande parte dos filmes de Hélio no qual o próprio prazer de filmar e a necessidade de registro de uma intimidade de uma memória de um grupo de pessoas predominam sobre os possíveis aspectos semânticos e seu acabamento em Lagre a Pantera em especial a atenção volta-se para a própria espontaneidade da encenação da câmera errante que capta os rostos e mínimos gestos dos atores na produção de um filme há assim um interesse que poderíamos chamar de documental sobre os atores e o ambiente informal da encenação que se sobrepõe às parcas construções ficcionais provenientes das atuações está acabando aí boa sorte isso aí é um mapa também do Hélio mas enfim como anteriormente em dois filmes do Bressani matou a família e foi ao cinema e e família do barulho Bressani dedica alguns planos fixos de longa duração dissociados entre este narrativo para retratar em ângulo frontal os rostos de seus atores nos filmes anteriores esses planos remetem mais diretamente aos antigos retratos de família as fotografias que fixavam em imagens as estanques organizações patriarcais bom vou deixar só um trechinho e vou pôr isso aí enfim bom esses são os planos do Lágrima Pantera o Silvio Meirelles e o Bob Grass os planos retratos de Lágrima Pantera poderiam se adequar também a essa ideia de retratos de família de uma comunidade underground de artistas expatriados em Nova York por exemplo se atentarmos para a proximidade dessa prática cultural com aquela dos filmes de família ou retratos retratos em movimento como esses tanto individuais como do grupo familiar também são comuns nessas produções como um resquício da velha prática dos retratos fotográficos que os originaram ambas as práticas se desviavam do uso artístico dos meios utilizados atendo-se a função de mortalizar os retratados em imagens e de proporcionar ao grupo a família e aos descendentes no futuro a memória afetiva dessas pessoas e do momento de captação no entanto em Lágrima Pantera os planos retratos não ganham essa função de produzir lembranças de certo momento e do ambiente de intimidade como podem ganhar as demais sequências do filme nos quais há um maior interesse pelos momentos espontâneos do convívio entre amigos não ganham também algum sentido simbólico de maior envergadura como nos filmes anteriores nem servem ao desenvolvimento dos personagens os dois retratos funcionam do modo bem similar como vocês já devem ter percebido aos famosos screen tests de Andy Warhol eles funcionam como aparentes filmagens de teste da câmera e dos atores nos quais a atenção é direcionada à presença instável e ambígua das expressões faciais dos atores na duração da tomada o interesse da cena reside no que ela apresenta de imediato a contemplação do espectador sem estabelecer uma ambientação projetar uma possível interioridade ou criar relações simbólicas narrativas etc como demais sequências do filme bom acho que não vale a pena entrar tanto assim no Warhol só gostaria de lembrar que o cinema de Warhol também marcou historicamente a aproximação e o apagamento das fronteiras entre o filme amador e o cinema ficcional se é possível apontar diversos predecessores nessa fecunda aproximação parece que no cinema de Warhol Bressani assim como Hélio Oiticica antes encontrou um outro modelo para também prescindir da montagem pós-produção e finalização atendo-se somente ao próprio processo espontâneo de captação de imagens o modo de produção artesanal característico do cinema de Bressani também é radicalizado em Lágrima Pantera a equipe técnica do filme se resumia somente ao fotógrafo Miguel Rio Branco e ao próprio diretor que dividiam a operação da câmera a maior parte dos atores não era profissional como a companheira de Bressani Rosa Dias Oiticica e Sildo Meireles esse modelo de produção repetia assim o formato das filmagens de L em Nova York que contava predominantemente com amigos e artistas próximos como atores e equipe em relação a circulação Lágrima Pantera também destinava-se somente a exibições privadas como um filme amador a ser exibido aos próprios participantes pares e ao círculo de amigos íntimos como efetivamente foram exibidos alguns dos filmes de Super Oito de Oiticica como observava o montador de Lágrima Pantera Geraldo Veloso fazendo eco ao discurso do cinema underground de valorização da filmagem como performance o grupo de cineastas marginais no exílio dado o distanciamento da perspectiva industrial descobriram no Super Oito um cinema como busca citando ele como busca da imediatização da criatividade como extensão poética do cotidiano a busca hedonista e a anulação dos destinos individuais vão dirigindo as preocupações desse grupo o cinema torna-se imediato e descartável no entanto apesar da proximidade com essas produções amadoras que eu insiro um pouco lá na Pantera esse filme não é exatamente um simples registro de viagem do cineasta por Nova York Bressani previa ainda a exibição em uma sala escura para um público que assistiria a obra com atenção do início ao fim o que se distinguiria tanto dos posteriores quase cinemas de Oiticica quanto dos times de família ou registro de viagem nesses dois casos apesar de razões distintas os acontecimentos ocorridos durante a projeção se integrariam ao filme como nas demais experiências de cinema expandido os quase cinemas como sabemos se adequavam a uma ambientação particular a interferências livres e acidentais em um espaço onde o papel do público seria redefinido para uma posição de maior atividade incluindo a atividade corporal lúdica estou simplificando bastante enfim a projeção dos times de família funcionaria também de modo vou dizer semelhante mas enfim funcionaria de modo próximo do happening ou da festa do que da projeção cinematográfica tradicional pois esse tipo de exibição alimentaria da atividade imaginária e verbal dos próprios participadores espectadores em relação que foi captado em filme e vivido anteriormente além da quebra do silêncio quase religioso da projeção tradicional seria também razoável uma projeção desse tipo de filme a intervenção dos espectadores para pará-la ou para se repetir uma cena tendo assim uma duração e recepção indefinida enfim apesar da aparência de filme de família de viagem além da ausência de banda sonora convidativa para intervenção de possíveis espectadores participadores desse filme eu creio que esse filme não se distinguiria aí das produções cinematográficas tradicionais uma outra cena do filme nessa sequência se assim a gente pode chamá-la acompanhamos Rosa Dias que vimos agora e Oetsika em uma casa de campo que é a casa do pai do Lijaf segundo consta a mundaneidade das situações e o tom intimista fazem a sequência se aproximar de um registro amador nota-se aí uma indiferente transição ao modo como buscavam representar personagens em cenas anteriores eu não mostrei essas cenas mas enfim há uma tentativa de representação de algo que você não entende muito bem o que é destoando do tom apocalíptico de seus filmes anteriores e mesmo do sentido trágico da experiência do exílio que o cineasta afirmava evocar em Lagra Pantera essa sequência como diversas outras no filme flagram um fugidio momento de felicidade dessa família marginal como de modo geral ambicionam e tem como principal fim os filmes de família como nesses eu estou fazendo uma aproximação os espectadores aqui são colocados como voyeurs da família do diretor que identificado por detrás da câmera alegremente compartilha a sua intimidade de seus familiares e amigos em um momento frugal na outra cena nessa cena posterior logo depois da que eu mostrei que é uma volta para casa volta para o loft o filme volta as personagens algo tá lá personagens anteriormente mostrados vemos aí Rosa e Honey que é outra atriz bom não sei se vemos muito bem mas era para se ver se beijando enquanto são projetados slides ou filmes em super 8 sobre elas enfim enfim aí estou projetando um super 8 em cima delas bom o Oitsika já previa no seu filme que chamaria Beb Lonest algumas cenas a serem propostas nas camas ninhos semelhantes a essas que surgem que surgem na filmagem peraí era para ir outra sequência enfim aqui 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 bom o Oitsika já previ no seu filme Beb Lonest algumas cenas a serem propostas nas camas ninhos semelhantes a essas que surgem em Lagra Pantera como a filmagem de relações eróticas de personagens que leem ou assistem TV ou simplesmente descansam na estrutura de madeira em volta por telas e materiais translúcidos há portanto nessas cenas de Lagra Pantera um evidente interesse do diretor tanto em aproximar-se das experiências superhóis do artista quanto de apresentar visualmente a experiência dos ninhos do modo como Oitsika os propunha isto é como estruturas germinativas para a vivência dos participadores como sabemos os ninhos seriam para o artista um espaço ambiente para um lazer criador permanentemente inventivo para aqueles que se investissem nele teriam a função de um ativante não repressivo alimento criativo no qual poderia surgir um lazer não disperso ou não alienado por meio da cito a absorção de processos de arte em processos de vida esse processo ocorreria de modo efetivo por meio da participação coletiva de pessoas afins predispostas a admitirem a direta interferência do impoderável como sugerido aqui no registro de Bressani o diretor apresenta aí um dos momentos dessa participação nos ninhos com o próprio artista servindo como uma espécie de mestre de cerimônias em citar a prática o descondicionamento comportamental mencionado por Edsica é associado pelo cineasta mais especificamente a esse amasso das atrizes em cena como se motivadas a isso pela participação nos ninhos só um momento seria possível pensar que o cinema age aqui como o catalisador da participação por meio da filmagem como se o filme fosse também uma estrutura germinativa na qual se investem coletivamente todos os participantes em momentos de lazer criador nesse sentido não apenas aqueles em cena mas o próprio cineasta se proporia ao descondicionamento de sua prática usual registrando as performances desse grupo aberto principalmente pelo prazer da filmagem e pelo prazer desse contato criativo desse modo há uma continuidade entre o registro casual das atividades de lazer na casa de campo e as demais sequências dos ninhos mais deliberadamente encenadas seriam como distintos momentos de crer lazer dos participantes que o filme com uma estrutura aberta pode catalisar e deixar registrados sobre isso agora outra assim um bom em seguida esse trecho da enfim uma certa encenação dos ninhos em seguida esse trecho a câmera do filme vai se autonomizar completamente deslizando sobre os tecidos translúcidos e os demais objetos que formavam os ninhos de forma aparentemente arbitrária sem buscar os personagens que antes habitavam a cena essa câmera tátil procura dar uma dimensão visual às diferentes texturas dos materiais dos ninhos elementos sensoriais de grande importância obviamente para a experiência desses ambientes o movimento autônomo vai terminar por encontrar nos ninhos a gente vai ver ainda a personagem de Rosa Dias assistindo a tv como tinha visto antes na outra cena como lembrou o Andréas o Silviano também ontem as tvs no loft permaneciam permanentemente ligadas o dia todo o que creio o Bressani buscava chamar atenção nesse filme ele acaba mostrando em várias sequências do filme essas cenas em que acaba se encontrar uma tv passa o filme passa alguma coisa na tv e a câmera dos ninhos acaba chegando lá como os tecidos translustos e a projeção de slides mostrados nos planos anteriores a televisão funciona nesse ambiente como mais uma extensão sensorial para o engajamento dos participadores bom aqui vou citar o segundo o Itzica em uma carta pro Torquato Neto ele escreveu logo após as filmagens as cenas ele fala dessa filmagem as cenas dos ninhos foram geniais com tv e projeção de filmes sobre as diversas camadas os ninhos no que isso se assemelha ao caráter daquela cabine de tropicália passa a ter um caráter sintético na relação participação e elementos incluindo não só os puramente sensoriais cheiro tato etc como as extensões também sensoriais filmes de tv com um pequeno mundo sugerido pelo lazer não condicionado e sua relação com a mídia sensorial tudo isso no filme ou melhor ressalto aqui ou melhor filmado pode dar uma coisa mais complexa e inesperada o artista sim estou acabando o artista sim já tinha em mente a fissura que inevitavelmente existiria entre a experiência dos ninhos e seu registro filmado apesar do interesse do cineasta em apresentar visualmente os ninhos e como antes descrito uma tentativa de transcriar a estrutura germinativa deles de uma forma cinematográfica mais aberta do que o Edziger denominava como crelazer o registro inserido no filme se apresenta poder mais frio e distanciado daqueles que atuam nos ninhos aparência dicotômica com um aspecto vital e descondicionante da proposição do artista a fissura entre ela e o registro do cineasta parecia esgarçar ainda mais dada a distância temporal da filmagem desses eventos e sua visada retrospectiva de décadas depois lembro que estamos diante de uma versão do filme de Lagra Pantera retomada nos anos 2000 como se as imagens da experiência dos ninhos e dessa criação coletiva tão associadas ao seu tempo histórico perdessem parte de seu vigor ao serem retomadas como registros de uma ausência de uma fantasmagoria como diria o próprio Bressani como declarou recentemente o cineasta referindo-se às imagens de Lagra Pantera cito para o olho surpreendido a pele do mundo de maio junho de 71 marcado por um forte temor pode parecer hoje uma natureza morta de um quadro vivo e talvez seja assim certos estados mentais pioneiros a delícia narcótica o irromper de gozos caducos gestos arcaicos renascidos são agora fantasmas fugazes de um espaço curioso e invisível enfim dos resultados complexos inesperados que o Edsica previa na filmagem da experiência dos ninhos encontra-se por certo aqui a retomada de suas imagens pelo diretor como cito o diretor uma memória inconsciente do tempo que o cineasta associará com mais veemência no fim do filme a sua memória pessoal através de alguns elementos intertextuais e por meio de um verdadeiro filme de família que ele vai retomar realizado pelo próprio cineasta em sua infância mas isso eu não vou poder abordar nessa apresentação é isso muito bom a gente segue com a apresentação do Rubens que eu apresentei como sendo livre docente mas que desde a semana passada é professor titular certo então professor titular Rubens Machado vai nos falar sobre o filme Agrippina Roma-Manhacu Bom, boa tarde a todos primeiro agradeço ao convite feito para participar desse colóquio eu vou apresentar um um trabalho que vem progredindo aos poucos uma espécie de tentativa de análise do filme enquanto enquanto cinema ou enquanto quase cinema vou destacar alguns fragmentos do texto que está publicado na Ars nessa Ars como uma espécie de provocação mais pro debate alguns dos é um filme difícil de se analisar na medida em que ele tem uma singularidade que não permite que a gente translade muito modos de analisar ou métodos ou coisa que o vale é como se a singularidade dele exigisse também alguma singularidade de modo de analisar então é um trabalho eminentemente experimental e aqui eu vou fazer uma espécie de seleção de pequenas provocações tiradas em sua maior parte do próprio texto publicado na revista eu queria começar por uma uma espécie de tentativa de rememorar o filme visualmente já supondo que todo mundo aqui viu o filme inúmeras vezes já que ele é projetado em quase todas as mostras do Oiticica então eu escolhi três ou quatro pequenos excertos aos quais eu vou forçosamente me referir eu queria que vocês se concentrassem um pouco no modo como ele filma sobretudo o que ele faz com o enquadramento da câmera o que ele faz com os movimentos de câmera esse é o início do filme a Trinity Church que fecha a perspectiva do Wall Street o que ele faz o que ele faz o que ele faz o que ele faz ao fragmentar o filme todo que tem cerca de 15 centímetros nesses quatro segmentos obviamente a gente perde algo da temporalidade de cada segmento aliás do conjunto do filme que é um elemento formal bastante relevante é o timing digamos assim da mise en scène que se resolve que se resolve diferentemente em cada momento do filme é que me interessa então esse elemento do timing de algum modo ele só se reproduz numa sessão integral porque aí a gente percebe um pouco o que ele altera entre não só nos procedimentos da câmera mas também no modo de atuar na presença dos corpos que ele filma tem um comportamento bastante distinto esses dois primeiros segmentos são do que eu chamo primeiro bloco em seguida vai vir o primeiro bloco predominam os edifícios os arranha-céus começando pela Trinity Church a igreja neogótica que já foi ponto culminante de Manhattan no século XIX e essa arquitetura bancária neoclássica que retoma onde ele ambienta essa agripina esse personagem em uma Roma reativada a partir dessa da descrição dessa arquitetura e de uma espécie de discurso que fixa um pouco a força tectônica dessa arquitetura neoclássica eu vou comentar depois o tipo de o tipo de figuração cênica dos corpos e das figuras como é que vai variar de um bloco para outro esse bloco esse bloco seguinte já seria um segundo bloco e o tipo o tipo e o tipo o tipo e Esse é o Flatiron Building, que vai reaparecer depois, no terceiro bloco também. Aqui ele não tem esse procedimento de descrever, em planos verticais, a arquitetura de Manhattan, mas tem uma espécie de combinação com o movimento horizontal da oscilação do personagem Agrippina. E aqui o terceiro bloco, que tem essa unidade de espaço em torno desse jogo de dados. Em que a câmera cria uma outra dinâmica a partir da gestualidade do próprio lance de dados. Mas não deixa de reativar o regime de visualidade proposto nos dois blocos anteriores. Ou seja, por pans verticais e horizontais. Introduzindo um terceiro elemento, que são movimentos circulares da câmera, por assim dizer. Esforços de desenvolver um outro tipo de caligrafia do movimento, um outro tipo de escritura da câmera, em círculos que dêem conta do movimento dos jogadores em torno dessa plataforma de aço, placas de aço de algum canteiro de obras ali, de alguma reforma. E aí o Flatiron, novamente, num certo escorso, um certo perfil muito singular, que, digamos assim, carrega num aspecto fálico da imagem, que me parece muito proposital, muito diferente da aparição desse mesmo prédio em outros filmes que o Hélio rodou, ele tinha uma predileção por esse prédio, mas esse ângulo, em particular, que ele seleciona para esse filme, para esse momento, é um ângulo especial em que a figura, o recorte do edifício se assemelha a um falo ereto. Isso não me parece ser casual, de modo algum eu vou tentar pensar um pouco essa forma criada aí, e como essa forma dialoga com as outras formas que ele vai compondo ao longo do filme. Eu acho que era interessante começar pelo nome, Agrippina é Roma-Manhattan, Roma-Tracinho-Manhattan, é um verso do Inferno de Wall Street, e eu acredito que ele faz, no filme, uma série de derivações em torno de ressonâncias que esse verso pode trazer, não é como significado. Agrippina é um personagem histórico, da Roma Antiga, transladado para Manhattan, a gente teria aí o que comentar já a partir dessa fusão de espaços, dois centros imperiais, que se fundem juntamente, ou através dessa figura, que seria Agrippina. Eu acho que é assim, a figura unificadora desses míticos centros imperiais, Agrippina é histórica, mãe de Nero, tiranizadora de tiranos, Femme Fatale em mais de um sentido, no primeiro movimento desse tríptico, circula como uma alma penada por uma Roma transfigurada na paisagem neoclássica de Wall Street, como em visitação metafísica à bolsa de valores. No segundo movimento, Agrippina saltaria dos tempos romanos para os daquela Manhattan contemporânea. Ele está passando de novo? Está acontecendo uma espécie de mágica, porque aqui não, e ali sim. Não, mas é assim mesmo. Assim funciona. Talvez fosse legal tirar. Vou fechar um pouquinho aqui. Bom, se na primeira parte, sua figura solene e algo funesta, em face daqueles paredões abissais, que ela se deixava conduzir por um tipo latino de discreto garbo, seria um mero chofer, ou seria Sousandrade mesmo, em Cicerone, talvez o seu personagem, o Geza, na segunda parte ela circulará desnorteada. Vestida como a baliza que, em festejos públicos, guia o desfile à frente da banda, aqui, ao contrário, num desalento nada acrobático, extravia-se, no mesmo ponto, vagueando pelo cruzamento, dir-se-ia que perdeu de vista os seguidores. Perdida, como se esperasse acasos nesse zanzar, um ir e vir horizontal na calçada, pareceria mesmo fazer o trotoar na esquina da metrópole, seu corpo deixa o espectro tirânico, original, para se deixar tiranizar pela interação de uma lógica, por assim dizer, desenhada na circulação urbana, ali designada. Essa blonde agripina cristini, que é a Cristinisa Nazaré, que exige uma especificação maior, na terceira parte ela vai se eclipsar. Mesmo assim, talvez ainda nos guie, magnetize o nosso olhar. É como se estivéssemos diante de um seu possível vislumbre, sem que a vislumbrássemos, no entanto, sua tirania não mais precisaria corporificar-se, cedendo lugar a um jogo de dados, porventura, metafórico, do circunstante espírito especulativo da Stock Exchange. No quadro de figuras do filme, seus atores, personagens, eles implicam uma certa repercussão simbólica. A Cristinisa Nazaré, a agripina, era uma das IVAMPs dos super-oitos rodados pelo Ivan Cardoso, a partir de 1970, a série Cotidianas Kodak. A primeira vampira, ela foi a primeira vampira de Nosferatu no Brasil, filme de 71, vítima vitimadora, em ritmo de terrir, ironia do Ivan, reativando a chanchada carioca em tempo de trevas. Esse terrir, o termo que ele vai criar para definir um pouco essa recuperação da comédia ou da chanchada carioca, em tempo de trevas, enfim, tem como atriz principal, além do Torquato, do que faz o próprio Nosferatu. Ela é a primeira que faz também vítimas no filme. Ela é a primeira, a vampira que, uma vez vampira, passa a também vitimar. O outro é o paraibano Antônio Dias, jogador de óculos, artista de projeção comparável a de Hélio, pioneiro do pop no Brasil e autor da série em super-oito The Illustration of Art, de 1 a 10, rodados entre 70 e 80, 1980. E Mário Montez, o outro jogador, criatura do underground local, mítico travestimento, performático, da homônima estar do cinema mexicano, em seu apogeu, ou já decadência, a Maria Montez, alcunhada de rainha do Tecnicola. eu acho que esses três blocos, eles, pela diferença de mise-en-scène, de timing, e pela similitude que eles têm, eles criam algumas linhas de força que lhe dão unidade. eu vou apenas mencionar algum elemento que possa ajudar a pensar, ou provocar uma espécie de reflexão dentro da estética e do próprio percurso do Hélio. cada bloco de agripina não configuraria exatamente uma síntese, embora algo de sintético traga. Seria mais uma qualidade do esquema. Mais que isso, um esquema problemático, espécie de meta-esquema, que se reinventa distante do concretismo originário. Essa quase forma, em paradoxal, coagulação de forma acabada, meta-esquema invertido, pós-neoconcreto, ao figurar as coisas do mundo, observáveis e constituídas no real, trabalha com blocos articulantes, gerando outra unidade, apresentando relações dialéticas e processos de outro equilíbrio. O tríptico reconfigura seus elementos, levando-os até, abro aspas, citando um artigo do Conduru, sobre os meta-esquemas. Abro aspas. Quer dizer, o tríptico reconfigura seus elementos, levando-os até ao seu oposto, e induz o retorno à sua configuração inicial, estabelecendo um ciclo sem fim. Quer dizer, essa ideia de que certos meta-esquemas trabalham com uma espécie de unidade que vive de uma reverberação entre as suas partes, me parece que pode ser repensada no modo como se articulam esses três blocos de ação, em suas diferenças e tensionamentos internos. No caráter desse meta-esquema, construído em tablôs, moventes se revelam apenas alusões a algo, não seu convencional desenvolver-se narrativo. Um arremedo determinado da cena, não sua trama desenvolvida. Só interessará, certo, conjugar-se de um momento da ação, seu aceno de primeiro esboço, enredo que se telegrafa por pinceladas iniciais. É algo que já se patenteava, embora distintamente, nas cotidianas Kodak, de Ivan Cardoso, aliás, uma constante rastreável em todo o super-oitismo, porventura, uma de suas características mais amadurecidas, a arte do arremedo como alusão. Sua origem remonta à notória inclinação do cinema nacional diante de seus limites. O carioca, em particular, a tendência ao pragmatismo e à irrisão de que a chanchada é, desde os anos 30, a principal inventora, pelo menos até a sua reinterpretação pelo Bandido da Luz Vermelha, em 1968. Nessa tradição, falar em arremedo supõe incorporar a elaboração artística, mesmo o sentido mais pejorativo de arremedo. Seja nos necessários filmecos de que Glauber e Sganzella falavam, feios e pobres, mas ricos esteticamente. Tecnicamente feios e pobres, mais ricos esteticamente, seja pelo protominimalismo modernista do telegráfico e do telefonema de Oswaldo de Andrade, seja no viés identitário da preguiça, explorado sobretudo na literatura, em Macunaíma, seja na figura do caipira que lhe antecede e sobrevive, o arremedo esquemático de Hélio mobilizaria com rigor construtivo um inventário de formas dispersas em larga gestação histórica na cultura brasileira. Assim como os desígnios expressos nos corpos, digamos que as solicitações gestálticas presentes no espaço urbano implicam coordenadas gestuais do nosso olhar, incorporadas no movimento da câmera, dotando o filme de coreografia própria. Principiamos pela loquacidade visual das varreduras totêmicas à verticalidade do olhar solicitada no primeiro bloco em Roma, onde originalmente verticalidade servia para horizontalizar espirais narrativas. Podemos lembrar da coluna de Trajano. Impõe-se depois, no segundo bloco, o deslocamento horizontal do passeio público, liberdade do ir e vir, em mesmo nível, fundante da metrópole moderna, vertida aqui numa amarra quimérica de Manhattan. O acúmulo dos dois sistemas de registro, até aqui dominantes, extrapola-se, diversifica-se reativamente no terceiro bloco, numa arrematada simbiose. A verticalidade sucedida pela horizontalidade do olhar acumulou-se em filigrana num quase sinal da cruz, já configurado em meio ao segundo bloco, quando alternam-se por instantes a dominante horizontal por novas verticais que religam-nos espacialmente à Manhattan em específica. Forma mais sintética que as contrapostas antes, a novidade do terceiro bloco é um curvar-se combinado às matrizes anteriores, propondo circulações da câmera em ciclos, que descrevem o jogar de dados na chapa de aço enferrujada. de Roma a Manhattan sobrepunha-se em cruz um olhar esquematizado em prumos e planuras, aqui finalmente articulado a redondas circunvoluções. A mesma cruz que, com o cristianismo, engoliu aquela Roma, suplantou-a por um ir e vir moderno na nova agripina estadunidense que era introduzida na abertura do filme pela Trinity Church. Se entrecruzaria, agora, com Wall Street, mas em ciclo infernal. Os tempos diferentes de cada mise-en-scène, nos três blocos diferentes, eu vou pular essa parte, demandam uma reflexão sobre o tempo também de Roma e o tempo da metrópole nova-iorquina. E, no artigo, eu desenvolvo um pouco a questão da temporalidade. O próprio cristianismo pensado como uma, não mais como uma religião do espaço, preso a matrizes étnicas específicas e geográficas, mas o Tillich, ele tem uma reflexão sobre a cultura das religiões, pensando o cristianismo e o surgimento do próprio padrão urbanístico romano, diferente do padrão da polis grega, o Catiari vai pensar um pouco essa nova realidade que implica numa temporalidade distinta. e, tal como pensou o Paul Tillich, seria uma religião do tempo e não do espaço. As temporalidades ressonantes no filme do Oiticica acabam conferindo ao tipo de unidade de um meta-esquema reativado uma espécie de embricamento de momentos históricos diferentes que me parece muito aparentado a uma certa tradição que eu diria que muito deve aos principais esforços de criação cinematográfica do cinema novo e estão diretamente associadas com a invenção de formas cinematográficas que se processa a partir não só da estética da fome mas da estética também do sonho e mesmo da palavra de ordem inicial do cinema novo uma ideia na cabeça e uma câmera na mão tomada não mais na leitura que predominou desde então na historiografia que é uma leitura mais preocupada com o seu aspecto do manifesto estética da fome o aspecto de política cultural revolucionária uma ruptura com o modo de se pensar o cinema mas eu acho que também tem um desdobramento no campo da sintaxe cinematográfica ou seja da invenção de formas cinematográficas literalmente o papel que cabe a câmera e em particular a câmera na mão nesse tipo de cinema ao longo dos anos 60 se desenvolve com particular interesse vou pegar só esse elemento da câmera na mão uma espécie de sintaxe das escrituras possíveis do movimento de câmera com esse novo suporte da fragilidade da câmera na mão isso começa devagar sem que seja objeto há uma certa discussão em torno da questão da luz estourada outras invenções formais que o cinema novo desenvolveu e que explicam a estética da forma do ponto de vista de uma estética formal cinematográfica bastante original no caso do movimento de câmera lentamente a gente já pode ver no início dos anos 60 nos cafajesses do Rui Guerra a câmera se movimentando de um modo muito interessante se fixando de uma maneira compositiva ultra enquadrada ou reenquadrada usando a arquitetura e o próprio quadro retangular quando se fixa nos elementos masculinos nos cafajesses propriamente ditos e se movimentando mais livremente quando está por exemplo diante de Norma Bengel esse léxico que se desenvolve alternando mobilidade e fragilidade nessa mobilidade que trai uma espécie de fragilidade corporal a própria matriz gestual que a câmera na mão permite pode sugere que se fale num temperamento da câmera em alguns filmes tanto do Jabor como do Sarraceni desafio opinião pública já em meados do século da década de 60 mas sobretudo no Deus e o Diabo onde a invenção formal da mobilidade da câmera começa a ganhar uma uma sintaxe muito precisa que cuja obra-prima talvez seja do ponto de vista construtivo a construção de formas a construção de formas a partir do comportamento da câmera em terra em transe ganha um lexo muito exato apesar da aparência de confusão ou de uma que não deixa de ser uma espécie de clichê do barroco o que se desenvolve ali tem uma precisão muito grande eu acho que é importante pensar no terra em transe como matriz desenvolvida pelo comportamento da câmera do Hélio em Agripina eu acho que ele está trabalhando com uma espécie de escritura da câmera semelhante ao que Glauber fazia e o próprio Cinema Novo foi construindo ao longo dos anos 60 quando se filma o poder responsável pelo colonialismo e pelo imperialismo que se pratica a figura de Dias por exemplo no terra em transe a câmera se fixa se simetriza se torna completamente frontal e quando se trabalha com personagens ou circunstâncias provocadas pelos personagens em que há uma espécie de rebeldia a essa ordem ancestral histórica do colonialismo ou seja um desejo de mudança que se opera na cena na mise en scène a câmera se solta num borboletear gravitando em torno dos personagens centrais oscilando a perspectiva continuamente quer dizer há literalmente uma mudança de perspectiva que não é só provocada pelo movimento de câmera orbitário dos personagens centrais daquele momento mas há literalmente uma mudança de perspectiva política também uma cogitação de mudanças de perspectiva essa câmera ela 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 tem uma convivência com o cinema clássico que era de certo modo estigmatizado no manifesto estética da fome como o domínio imperialista de Hollywood se você quiser talvez permita pensar uma espécie de manifestação coetânea dessa soltura da câmera que tem um desenvolvimento estético muito singular no Brasil diferente da França da Europa ou de outros cinemas pela exatidão semântica que ela acaba propondo no cinema clássico é bom lembrar existe um esquema de estabilidade do léxico dos contraplanos o modo de decupar a imagem de modo transparente que fez com que a câmera na mão quando ela se irrompe em cena em geral ela irrompe de modo muito estigmatizado é conhecido o clichê de quando a câmera se desestabiliza e representa um ponto de vista que se aproxima seja de um personagem de uma vítima normalmente isso nos filmes de suspense ou mesmo em filmes clássicos não só norte-americanos como europeus de toda parte representa uma instabilidade devida a aproximação de um personagem que não está nos regrada pelas leis de sociabilidade dos outros personagens é um personagem transgressor daquela ordem que a narrativa estava tratando é o assassino que se aproxima da vítima é o selvagem que se aproxima de personagens civilizados normalmente é o ponto de vista é o ponto de vista que treme e que se aproxima e que se move de uma maneira bastante frágil por assim dizer ou ofegante ou enfim tem um temperamento que é discrepante da sociabilidade que a decupagem clássica costuma fazer eu chamo essa câmera de uma câmera caliban no sentido de que é o selvagem que se exprime ali e rompendo no universo civilizado caliban no sentido de que as outras câmeras a decupagem clássica seria um pouco a câmera de Ariel para lembrar da tempestade do Shakespeare e esse protagonismo de um ponto de vista selvagem referente a estética da fome e ao universo Glauberiano que propõe um terceiro mundo que se insurge como um ponto de vista contrário negador do ponto de vista civilizado o Jacques Mon falando um pouco sobre a estética do Glauber Rocha num filme ele chega a dizer a seguinte frase ele fala que talvez a importância do Glauber na história do cinema não seja exatamente apenas na história do cinema é na história da arte ele faz mas o contrário do que a arte moderna fez que foi como Picasso por exemplo se apropriar do primitivo dentro de uma sintaxe moderna ele diz que o Glauber ele inverte esse esquema e faz com que o moderno seja incorporado no primitivo é uma provocação sem dúvida a importância na história da arte do Glauber seria essa ele parece que ele traz o moderno para uma obra de de unidade primitiva de algum modo isso essas virtudes do movimento de câmera exprimindo um estar no mundo frágil um estar no mundo transgressor um estar no mundo selvagem de algum modo diz respeito a toda uma tradição que se cultivou desde Oswald de Andrade se a gente quiser e que de algum modo é otimizada pelo cinema marginal a soltura da câmera no Bressane é algo que precisa ser estudado e no superoitismo isso é levado às raias do da histeria quase o tipo de criatividade e o que pode exprimir do ponto de vista performático a mobilidade da câmera e a reflexão a respeito dos pontos de vista que podem se reconstruir isso exigiria que a gente partisse um pouco desse repertório que o Hério conhecia muito bem que era o superoitismo carioca e alguns artistas plásticos já fazendo filmes entre 70 e 72 a época que ele filma o Agrippino eu não vou falar disso porque ninguém estuda esse tipo de material então vou falar um monte de nomes de artistas que provavelmente vocês conhecerão mas tem também poetas que filmaram e tem também jovens cineastas que também são desconhecidos mas que precisam começar a ser estudados porque eu acho que eles fazem um pouco desse cinema de arremedo no sentido até pejorativo do termo mas também no sentido superlativo do termo o arremedo nessa tradição do arremedar que a cultura popular por exemplo dos repentistas nordestinos fazem que é sempre criar uma espécie de discurso paralelo uma espécie de glosa de um discurso já conhecido que normalmente tem uma irônica crítica bastante desenvolvida quer dizer esse arremedo essa arte de arremedar que é talvez a característica mais amadurecida do super oitismo vou fazer aqui uma grande elipse e vou pular para a minha conclusão dizendo que essa cidade que foi filmada nos filmes do super oito antes e depois do Agripina e o Agripina não foi visto antes de 92 no Brasil que eu saiba por nenhum super oitista mas ele de certo modo ele prefigura aquilo que foi desenvolvido ao longo dos anos 70 no super oitismo foi interesse especial pelo espaço público e uma espécie de glosa irônica desse espaço público nas principais centros urbanos brasileiros então essa cidade que cintila nesses filmes risonhamente difíceis muitos desses filmes são bastante complicados essa 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 cintilância urbana ela negaria algo de um espaço-tempo existente lugares de pseudo-cidadania urbanidade administrada pela ditadura e meios de comunicação ampla gama ampla gama de experimentos começa a pipocar ironicamente na forma controversa de agitprops obscuros a gripina Roma Manhattan os antecipa resume e ultrapassa fala provocativamente de um novo centro do império com recursos mínimos pertinência visionária máxima mobilizando o passado prefigurando o futuro ele reescreve a seu modo a estética da fome como se por intermédio da estética do sonho de diferentes gerações de reflexão periférica sobre o centro seus personagens circunstanciados insinuam-se por tradições que atravessam o esforço coletivo tenaz busca de Hélio na busca sartriana que ele carregava para um mundo em latente irrupção o coletivo entre aspas esse esforço coletivo ao qual Hélio se refere em várias entrevistas a sua obra parece elevar-se contudo para além do universo que a formou é isso muito obrigada aos dois apresentadores nós temos tempo para algumas perguntas e começar uma discussão alguém tem alguma pergunta imediatamente Oi Fred não é uma pergunta não é mais para o Théo quando você fala dos planos de retratos do Bressane e vinculando ao Andy Wall ao Chelsea Girls e os test screens screen screen tests mas uma coisa que eu fico pensando no caso brasileiro assim de um Bressane com aquela situação também que às vezes me lembra muito quando você é fechado na polícia né que também pode ter uma outra leitura porque não sei se você conhece e alguém me corrige se eu estou falando besteira mas o Antônio Manuel tem um filme que é o Cultura e Loucura que ele faz exatamente isso com o som de um seminário que aconteceu em 68 no Man pelo próprio Hélio né o Hélio o Caetano e tal eles estão parados assim então não sei fiz essa alusão um pouco também que além de ter uma repercussão uma relação de retrato familiar como você falou pode ter também essa esse desdobramento dentro do contexto da época de você estar parecendo principalmente aquela imagem do Guará né do Família do Barulho parece muito uma pessoa sendo fichada pela polícia ali também né enfim só uma só mais uma um molho aí na sua fala que foi ótimo obrigado assim eu creio que nesses filmes feitos antes né do Exílio acho que talvez seja mais forte talvez né do Guará mas nesse filme já tem essa coisa de um né já estão fora e é curioso porque essa 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 sequência no filme é mostrada exatamente antes deles planejarem um assalto a banco mas assim então de certo modo seria o contrário na verdade né eles são talvez enfim eles estão sendo retratados enfim o problema do filme é um pouco esse na verdade nem nada se desenvolve enfim isso é é colocado como de certo modo um prólogo uma apresentação de personagens digamos assim né e que quando surge essa cena nada ainda é dado isso é uma curiosidade todas essas citações que você fez do Bressani são entrevistas que você fez com ele ou que você não são em geral de entrevistas em geral recentes que ele antes supostamente dele ter reencontrado o filme né que isso é meio que não enfim ele não reencontrou o filme mas enfim e entrevistas depois disso quando ele foi apresentar ele enfim quando perguntado sobre o filme ele sempre volta pra falar da importância do Hélio são várias entrevistas que ele de certo modo diz coisas muito semelhantes né da importância do Hélio a importância de ter visto os filmes né do super 8 do Hélio e algo desse contato que eles tiveram no mesmo momento com o Sol Zandridge né que eles falam né inclusive nas cartas tem muito isso né dessa troca que ambos tiveram tem esse espectro dos irmãos Campos né atrás das duas falas né digamos assim que a obra do Sol Zandridge e a relação do Bressani com o Hélio que era muito vinculada as leituras que eles estavam fazendo na época dos trabalhos deles né sim sim e inclusive eu tento arriscar um pouco na interpretação isso na minha tese não na minha apresentação mas de de como ele ele faz ambos não no Agrippina mas no Lago e a Pantera que é uma tentativa de aproximar desse modernismo do Sol Zandridge mas via via irmãos Campos obviamente né de pensar essa fragmentação e incompletude do modo como de certo modo foi construído ou foi lido o poema do Sol Zandridge pelos irmãos Campos obrigado posso fazer uma intervenção rapidinha só para pegar esse gancho acho que tem também uma questão de eles explicitamente falarem sobre a marginalidade no filme porque aquelas cenas em que eles ficam planejando o assalto a banco com o revólver é tão chega a ser tão literal no sentido de são marginais então o que tem nesse filme é a marginalidade e o erótico o tempo todo que você mostrou poucas cenas eróticas mas o filme tem várias dos corpos as danças ali das moças de biquíni os amassos então acho que são dois pilares transgressores que se colocam como chaves de proposta dessa mudança total de tudo que aí formalmente se dá por exemplo na Agrippina Roma Manhattan nessa câmera selvagem eu esqueci de dizer isso também que há uma certa divisão entre os personagens masculinos que eles são de certo modo marginais e as mulheres de certo modo prostitutas uma coisa assim e eu acho que isso não só simplesmente insere talvez nesse contexto que é possível talvez de pensar que eles obviamente estavam em 71 isso pode obviamente ser o assalto de banco sei lá de guerrilheiros assaltando o banco pode ser uma coisa assim também como tem uma tradição L85 uma relação com o marginal né não sim e com o erótico que aí não é tão necessariamente a prostituta mas sim a assumir afirmar o erótico sim e aí eu acho que ele arrisca obviamente isso não é exatamente muito bem sucedido pelo próprio estrutura do filme mas há uma aproximação disso com o próprio poema do Sol Zandridge que isso é colocado em uma certa marginalidade em Nova York né que ele usa muito as personagens as free laws que ele vai falar citando no próprio inferno de Wall Street mas no sentido um pouco distinto do que o Bressani coloca aí mas obviamente é tudo isso muito difícil de dizer né porque é tudo nada muito afirmado né então eu não arrisco tanto assim mas enfim obviamente tem esse contexto geral de apresentar a marginalidade essa marginalidade essa sensação de não só de marginalidade mas uma certa sensação de não pertencimento a um lugar que eu acho que o Bressani coloca muito isso né de retomar esses versos específicos do Sosrande sobre a Lágrima Pantera que é de certo modo um tipo de saudade distinta que ele vai colocar no poema que eu acho que é algo que o Bressani queria demonstrar nessa ambientação que é o filme bom Matheus né Matheus Araújo da ECA eu queria saudar as duas falas a estratégia que vocês adotaram de tentar fazer um corpo a corpo com obras muito difíceis né enigmáticas densas e acho que vocês nos deram uma série de sugestões hermeníugicas do maior interesse e queria explorar uma delas uma delas que é essa essa sugestão do Rubens de que o o Agrippina né ele deve pagar uma dívida para com o cinema novo com o Glauber em especial né você lembrou a Terra em Trânsito como uma espécie de matriz do comportamento de câmera que se observa no Agrippina depois você tem uma formulação final mais conclusiva segundo a qual Agrippina reescreve reescreveria a estética da fome via a estética do sonho quer dizer procurou vincular né essa aventura criativa do Hélio nesse filme a um legado que vinha do Glauber dos anos 60 não é e eu espiando o seu texto é perceber que no fim do seu do texto você sugere um paralelo do do Agrippina com o claro né e aí eu acho que a relação é maciça mesmo que o Glauber não tenha visto o Agrippino o que a gente tem aí é uma convergência extraordinariamente rica de dois gestos né quer dizer essa sobreposição imaginária de Roma a Manhattan que você explorou na sua leitura do Agrippina é precisamente a prefiguração de uma sobreposição que o Glauber faz né da Roma antiga com o capitalismo tardio né o Glauber talvez politize o gesto do Hélio tem a impressão que no claro esse gesto é mais enfaticamente político do que no Hélio né mas aí é como se essa dívida que o Hélio pagou ao Glauber voltasse como prenúncio ao gesto do Glauber de 75 é claro é um filme de 75 né eu queria te ouvir um pouco falando sobre essa antecipação do gesto é verdade que no cinema mundial desse momento essa é uma ideia que está muito forte muitos cineastas vão a Roma e fazem de Roma da Roma antiga um emblema do capitalismo tardio os estrobos fizeram isso quando filmaram o Otton que é um filme que também lida com sobreposições de tempo eles vão a Roma em 70 filmam uma peça do Cornei que é do século 17 que evoca o século 2 depois de Cristo que evoca com a figura do Otton então tem uma superposição de vários tempos o Yankcho que é um cineasta húngaro do maior interesse que morava em Roma também também volta à antiguidade romana de novo para pensar a crise do capitalismo é um gesto que está no ar Pasolini você diria não sei se Pasolini tem esse gesto com relação a Roma Pasolini era alguém fixado nas Borgate romana não sei se ele usa Roma para pensar o capitalismo atual mas essa superposição em todo caso é um esquema mental partilhado por boa parte do melhor cinema naquele momento final dos anos 60 início dos anos 70 o gesto do Glauber ganha aqui um precursor a partir dessa análise sua no Hélio que ele seguramente não viu seguramente não viu não sei se conversaram sobre isso o Glauber foi a Nova York o Silviano lembrou o Silviano o Glauber ficou muito pouco tempo em Nova York muito pouco tempo em Nova York muito pouco tempo o Silviano lembrou uma ida aos Estados Unidos para uma pequena retrospectiva em Buffalo não sei se eles se encontraram a gente não perguntou para o Silviano então eles se encontraram é né é sei em todo caso essa convergência eu acho que é do maior interesse tem que pensá-la como é que os dois estabeleceram essa sobreposição temporal entre um império e o outro de um império ao outro o filme do essa é a matéria do filme do Hélio e a matéria do filme do Glauber queria te ouvir sobre isso eu acho que é uma relação mais diretamente verificável do que essa que você traçou que é uma espécie de dívida difusa do Hélio para com os esquemas do Cinema Novo e do Glauber essa outra não essa aqui é precisa é o mesmo gesto é mas já é um gesto do Glauber e eu acho que dificilmente ele teria visto o filme mas de qualquer modo a gente sabe que às vezes a tradição oral a história oral assim descreve filmes às vezes de modo mais interessante do que ver o filme diretamente evoca um filme verbalizado então é possível que houvesse relatos dessas filmagens super oito e eu acredito que o que ele explora da paisagem romana do ponto de vista desse espécie de construtivismo Glauberiano que existe pelo menos até o dragão da maldade depois ele parece abrir mão um pouco desse construtivismo ou seja essa precisão da forma cinematográfica mesmo que ela aparente uma espécie de dispersão espontânea com uma câmera na mão é precisa o paradoxo do Glauber é que a câmera não vira para a direita em vez de virar para a esquerda gratuitamente ali tinha que ser para a esquerda quer dizer é assombroso o grau de exatidão no terra em transe pelo menos a partir daí ele começa a fazer uma série de derivas mais informais mais caóticas mesmo até o idade da terra eu acho que o que é interessante e que é e que é um motivo que vai se desdobrar até o idade da terra sem dúvida e aí não vai contar com paisagem romana nenhuma é a paisagem de salvador não é a paisagem de quer dizer ele cria uma temporalidade que é dialogante no filme todo Brasília aquele filme no idade da terra eu acho que tem um resquício dos projetos que ele fermentou na Itália e nessa época junto com o claro que está em roteiros que ele nunca filmou o nascimento dos deuses por exemplo na Tita dele ele escreveu em italiano pensando em obter produção local uma história de deuses que vinha da antiguidade etc aí sim era uma uma espécie de estruturação de um enredo que pensava o velho imperialismo como uma matriz do que estava acontecendo contemporaneamente no mundo e o lugar o lugar do atraso o lugar do subdesenvolvimento dentro dessa lógica eu acho que você tem outra razão o Glauber sim o Glauber foi por esse caminho não sei se antes ele já vinha com isso porque o Leão de Sete Cabeças de certo modo ele fala muito do imperialismo só que ele está baseado na África quer dizer haja periferia enfim o que me impressiona é que tem uma vertente construtiva no modo como se possa pensar o jogo a história das formas cinematográficas específicas do Glauber e do cinema novo eu acho que houve uma uma evolução muito particular com a qual o Hélio dialoga inteiramente nesse filme outras questões eu agradeço muito os palestrantes achei incrível eu não conhecia Agrippina Roma eu não conhecia mas o filme Pantera Lágrima Pantera eu não conhecia eu vou procurar o que me fez pensar nessa conjunção da mesa foi um pouco um pouco da conversa de ontem entre o público e o privado e que eu acho que há uma conjunção nas referências do Hélio que datam se não me engano de 71 com o Hélio um a conversa com o Haroldo de Campos onde ele se também não me engano ele menciona tanto o Sous Andrade quanto os ninhos né então faz essa e também faz tempo que eu não que eu não leio ouço aquela fita mas eu acho que o Hélio faz uma ligação entre o Sous Andrade e o Inferno em Wall Street com o estudo que a Dory Ashton tinha feito sobre a história da cidade a história urbanística de Nova York então tem essa ligação que o Hélio faz entre as referências que o que o Haroldo fala com ele com o o meio intelectual que ele estava vivendo ali e tem também o o fato que que marcou muito o Hélio foi essa observação que o Haroldo de Campos fez com os ninhos que é uma ligação com uma peça do teatro no japonês né que é o agoromo né o manto de plumas então bom era mais uma observação para para se pensar na ligação desses dois filmes através do desse Hélio Tape e essas duas referências ao privado e ao espaço público urbano bom assim eu realmente não saberia responder assim né mas eu queria eu queria observar que nessa Hélio Tape com o outro assunto de fato são os filmes do Bressani né que vão alimentar o próprio o próprio Hélio né eu falei de um lado da questão mas tem de certo modo o outro também né do Hélio se alimentar da visão dos filmes né ele vê nessa época exatamente né o Família do Barulho e o Matou Família acho que ele já tinha visto antes mas ele vê ali o Anjo Nasceu o Família do Barulho que forma essa brevemente né essa comunidade essa breve comunidade de Nova York mesmo em 71 com o Haroldo vai encontrar também o Bressani tem esses diálogos mas enfim era isso só mais uma coisa não sei se o Rubens ou o Tel também podem falar sobre isso tem um pano de fundo interessante nisso tudo né que é a ferrenha disputa e briga entre o chamado cinema marginal e cinema novo no Brasil exatamente nessa época né onde o Hélio Glauber lá fora alimentavam cada um com cartas e colunas e artigos essa disputa né tem uma carta do Glauber no Cartas ao Mundo carta para o Família Cinema Novo né onde ele fala coisas que eu acho muito alucinadas né que é dizer que os irmãos Campos são agentes da CIDA IBM fala que quem assina a carta é maravilhoso isso né quem assina a carta é o baiano da luz vermelha né e dizer que o Hélio Tzica é explorador sexual de favelados e tal e o Gustavo Dow ele reproduz né o digamos assim as instruções do Glauber numa briga que começa nas colunas do Torquato Neto na gelé geral né do Correio da Manhã do Última Hora desculpa por conta de um artigo do Ivan Cardoso que é uma frase do Júlio Bressan né que mixagem alta não salva burrice e só para colocar essa questão que eu acho interessante também porque o Glauber e o Hélio nessa época brigavam muito por causa dessas disputas no Brasil que contaminou o Caetano Veloso em Londres quando falou que preferiu ser essa aranha do que o Dragão da Maldade e o Glauber mandou uma carta para o Caetano cobrando um posicionamento digamos familiar regional do Caetano né em relação em relação a produção do Cinema Novo enfim também tem essa tensão produtiva digamos assim né de um estar olhando o filme do outro como quem diz assim dobrando a aposta né o tempo inteiro digamos do Bressani botar mais uma lenha o Glauber responde de um lado também né e é exatamente o momento que o Glauber deriva para um como você falou mais cedo né para um cinema mais mundializado digamos né e o Bressani vai para uma situação mais privada né enfim só um um contraponto também completar e qualificar o que você disse isso torna o diálogo do Glauber com o Hélio mais interessante ainda porque se o Hélio tendia a se filiar a vertente do cinema marginal não é isso o Glauber tomar o Hélio como um interlocutor que fecunda o trabalho dele na Itália para essa operação que duplica a do Agrippina é do maior interesse o Glauber jamais aceitaria ou reconheceria uma dívida naquele momento em relação ao Rogério e ao Júlio jamais aceitaria ele faz isso na Unidade da Terra muito depois não é isso mas naquele momento de relação crispada hostil tensa ainda que taticamente tensa ele tomar o gesto do Hélio como um fermento para a criação dele no claro é uma situação extraordinária né se eu não me engano vocês podem dizer ele finaliza o câncer na Itália o Glauber ele termina de montar e sonorizar o câncer na Itália em 72 quando ele acaba então tem todo um jogo aí interessante dessas presenças e afastamentos entre os dois nesse período eu acho que o que eu diria que na verdade parece que não há de fato apesar do você sabe muito melhor do que eu mas enfim não há exatamente um afastamento dos dois o Hélio sempre vai dizer eu sempre me dou muito me dou muito bem com o Glauber isso na época de 70 apesar apesar da recíproca não ser verdadeira o Hélio sempre sempre dialogou muito com o Glauber inclusive esse Hélio T não sei se é a do a com o Haroldo de Campos ou a do ou a com o Júlio Bressani foi feita de fato na casa do Glauber em Nova York na verdade isso e ele cita isso e não é exatamente um problema enfim era uma estava ali acho que essa carta aí do Glauber não tinha essa porrada não tinha discutido é essa do Bressani não é do Arudo Oi Irene Oi Irene eu quero colocar uma pergunta mas se vocês podem refletir um pouco sobre o método para pensar sobre esses filmes porque como a gente sabe muito dessas chamadas filmes eram inacabados ou a gente não sei de verdade se ele considerou eles como registros de um modo de pensamento de ver os filmes então eu acho que a coisa que foi muito legal sobre a sua fala é de pensar sobre essa possibilidade que de filmar é uma prática para iniciar comportamentos mas isso eu acho que é uma coisa que é muito diferente do que tomando um filme como se fosse uma coisa formal que a gente pode pensar através por exemplo dos metasquemas então eu acho que foi muito instigante mas parece para mim que são dois métodos que é totalmente diferente então só para se vocês podem falar um pouco sobre essa coisa que agora porque ele utiliza uma grande figura um grande artista todas as coisas que ele fez agora são tituladas como obras da arte ou filmes sim 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 de fato eu começaria exatamente afirmando que isso eu não tomo esses filmes eu uso o que o Bressani fala ele chama de filminhos são coisas que de fato esses títulos que inclusive não tem os filmes o Battery Park tem o nome mas enfim os outros nem chegou a dar o nome e eu trato de fato um pouco como isso ele nem coloca os filmes na filmografia dele no final esses filmes praticamente não existem para ele e é por isso nesse sentido que eu tento tratá-los exatamente esses primeiros porque o Agrippina talvez seja um pouco diferente não sei saberia dizer também mas enfim aí não eu acho que existe uma relação que se estabelece com o filme numa exposição do modo como ele tem sido exibido eu pensei sobre essa experiência de ver o filme se ele é acabado ou não isso é uma questão que pode interessar outras pessoas a mim interessa o filme que eu vi ali por mais que possa ser equivocado em relação ao projeto original insondável por sinal do Hélio nesse sentido é uma análise equívoca assumida enquanto tal não estou falando do Hélio e nem de uma obra que eu considero acabada eu acho que é um quase filme por enquanto não temos elementos para dizer que é um filme acabado porque quem juntou os rolinhos numa ordem que parecia fazer sentido e conviveu com o Hélio nessa época o suficiente para saber que ali tinha uma sequência eram poucos rolinhos eram quatro ou cinco foi o nosso amigo aqui o Valentim que acabou de se retirar não pode testemunhar mas provavelmente não era tão diferente disso poderíamos especular se ele tinha intenção de colocar algum tipo de som ou isso numa cosmococa esse tríptico poderia ser três telas diferentes a gente pode especular à vontade mas eu acho que é uma provocação pensar um pouco no que esse filme nos evoca esteticamente esteticamente ele faz sentido eu tentei explicar um pouco o sentido que ele faz para quem ou enxerga a partir da própria experiência do Hélio pelo menos a experiência de cinema brasileiro que eu acho que o Hélio trouxe para esse filme obviamente que tem também um diálogo já com Jack Smith principalmente não acredito que seja tanto o Warhol talvez mais o Jack Smith mas são outras questões das quais eu não me ocupei eu acho que tem uma sim é um é uma concepção que me parece muito coerente ter sido rodada em Super 8 e não em outra em outro suporte em função dessa filiação não só o Torquato como o próprio Ivan se tornaram não só acólitos ou seja praticantes do super oitismo como eles se tornaram de certo modo defensores o pouco que falaram sobre o super oito era nesse tom de defesa do super oito contra as outras práticas cinematográficas práticas cinematográficas não digo obras cinematográficas então o próprio Neville tem um monte de filme super oito quando eu quis ver eu falei mas que que filme isso que eu não sei nenhuma filmografia não não dei nome você vai lá em casa eu passo uns rolinhos lá era essa a prática em ambiente privado em casas de amigos você escolhe alguns filmes o próprio Nosferatu no Brasil surgiu dessa prática eram improvisos de trilha sonora que eram feitas no apartamento de alguém ele montava os rolinhos do Nosferatu em ordens as mais diferentes há testemunhas que viram curtas metragens e longas metragens essa forma que a gente vê do Nosferatu do Brasil que acho que tem uns 20 minutos é uma das formas essa trilha que ele fixou para sempre também é uma das trilhas mas tem essa coisa que é um pouco fugaz da experiência do super oitista que é outra outra prática o Torquato Neto tem artigos inteiros sobre o super oitismo que são interessantíssimos quer dizer e ele opõe isso ao que estava tentando fazer fazer o cinema novistas nessa época que aliás ele apelidou de cinema Zdanovo aludindo ao Zdanov ao ministro da cultura do Stalin quer dizer ele tinha toda uma visão de prática libertária que o super oito estava permitindo e é importante ver nessa mesma época em que ele escreveu a coluna dele toda essa defesa do super oito o que já estava sendo feito e mostrado de super oito quer dizer esses três anos 70, 71, 72 depois se desdobra Aracia Amaral faz em 73 uma mostra que já traz alguns desses filmes e não só de artistas plásticos de jovens emberbes como Henrique Faulhaber que é outra coisa e que realmente criou toda uma outra tradição de pensar o super oitismo como uma espécie de contrapartida do cinema ou da televisão ou do cinema estrangeiro e assim por diante muito bem acho que tem mais uma pergunta né só uma curiosidade eu queria te perguntar uma coisa você reportou as declarações do Júlio Bressani sobre o quanto os trabalhos do Hélio o inspiraram fazer o Lágrima Plantera e você explorou isso na sua fala eu te perguntaria o seguinte você tem algum indício ou algum elemento que nos autorize a pensar o impacto ou enfim o quanto essa experiência do Hélio com o Júlio no filme do Júlio terá fecundado o trabalho posterior a reflexão posterior do Hélio essa hipótese teria algum lastro e a experiência de fazer ou de observar e de colaborar com o Lágrima Plantera terá de algum modo fecundado o trabalho do Hélio a reflexão posterior dele ou isso seria um exagero eu realmente não saberia dizer acho que tem que perguntar aos demais aqui porque de fato a minha atenção como foi voltada ao Bressani eu inclusive eu tentei trabalhar exatamente com o que o Hélio fez antes da realização do Lágrima Plantera então eu não sei porque eu acho que esse trabalho foi realmente importante mas algo que aconteceu quase simultaneamente foi o encontro do Hélio com o Jack Smith que isso também eu acho que vai ser talvez seja bem mais decisivo obviamente enfim eu não sei enfim eu não saberia dizer porque também não conheço assim tão bem a obra as coisas pensando na erótica todos esses trabalhos eu não consigo realmente relacionar com esse encontro com o Júlio muito bem acho que a gente está num momento bom então agora para falarmos o quanto nós estamos felizes todos aqui acho meus colegas e eu todo mundo que participou em três dias muito produtivos orquestrados pela Dária com uma equipe ótima eu queria então passar a palavra para a Dária agora fazer um encerramento desses três dias maravilhosos bom acho que nem tem muito o que dizer foram não só produtivos como muito intensos muito acho que todos aqui nos envolvemos com as pesquisas dos outros e eu fiquei pensando o quanto ainda os encontros presenciais são necessários nessa redução toda de trânsitos e viagens de pesquisadores e cada vez nós mais limitados a fazermos pesquisas via internet o quanto foi muito importante isso aqui as trocas as conversas as absolutamente falas com muita com muita dedicação com pesquisa então acho que sobrevivemos com certeza mais sabidos das pesquisas que todos estamos fazendo então mais uma vez eu agradeço muitíssimo a vocês que estiveram aqui o tempo inteiro participando e instigando e pensando e enfim eu só tenho a agradecer essa contribuição aí de todo mundo espero que a gente consiga repetir mais vezes ok e tem um suquinho lá fora e aí pra tocarmos ainda os endereços os telefones e as coisas finais e as despedidas tá bom e obrigada a gente